Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Chorão. Fala galerinha do mal, beleza? Aqui quem tá falando é o Diabólico e vamos continuar aí com a série 2 noobs e 1 game. Então, nessa tela vai ter 2BSAA. Pode falar. É isso aí, 2BSAA. E a gente tá continuando de onde paramos. Essa tela, essa parte, acho que é mais demorada desse capítulo, né? É. Vou de B93. Não, vou de ignorância mesmo. Vou congelar geral. Se chegar alguém aí, pode ir lá. Nossa, eu tô dando tido de sniper no cara e não morre não. Olha! Isso, volta. Vamos devanir. Tô deixando a área limpa aí pra você. Tô vendo. Deixa eu matar o cara ali em cima, ó. Pronto. Ah, o cara do meu lado aqui, velho. Me perdi. Boa, Chorão. Oi. O cara vai se... Supra... Metamorfose, né? Já era. Tô chegando. Depois de muito tempo... Olha o cara atrás dos feijos, Chorão. Mata aí, ó. Olha o tanto aqui na frente. Atirei, atirei já. Congelou? Não sei não. Eu fico aqui no barquinho. Você vai no barquinho? É, roda ali o bagulho, roda a manivela ali. Não erra não, hein? Não erra não, hein? Eu fico aqui assim, ó. Você vai morrer. É, mano. Eu já coisou, já corre pra frente, ó. Que é minha maroto. É que aqui altera, né? Entre X e A. Nossa, se você morrer eu vou ver de camarote, olha. Morrer, maluco. Morrer, é? É que eu não quero, mano. Se não, eu posso até virar aqui o controle e matar o... Nossa, então você é ninja, hein? O barão, o crocodilo. Nossa, eu sou ninja, velho. Eu tenho um grande parentesco com o Chuck Norris. Nossa. Vai, vamos logo. Calma, pô. Você não já abriu lá? E onde você tá indo? Oxe, eu tô voltando. Nossa, tá muito louco de ácido, velho. É, eu dei. Não, acontece. Quando eu dei o nome da série dois noobs e um gamer, eu coloquei errado, velho. Era parecido um noob e um gamer. Ah, tá. Você manja, né? Ah, sempre tem tesourinho aqui, ó. Não, não consigo acertar essa faquinha pequena. Tem aí, ó. Não, deixa aí. Tem tesourinho aí, pega em todo lugar. Ah, vai ter o cara da serra elétrica, né? Pega lá o BSA aí. Eles ajudam a financiar o BSA. O que eles estão fazendo aqui? Você sabe, né? Que ele ficava aqui, né? Aqui atrás, né? Aí, ó. Tá de porra nenhuma. Lógico que eu sabia. Aqui, ó. Tem um tesouro aqui. Tesouro aqui. Eu sei, pô. Não, tô falando pra você. Tô falando pra você. Só que vai ver o vídeo. Ah, tá. Desculpa aí. Ah, já que você vai mostrar um, eu vou mostrar um, ó. Tem um, ó. Ah, você manda uma pedra. Ah, você não sabia, tá vendo? Não, não sabia, mano. É assim mesmo. Ensina no outro, cara. Ah, essa parte... Essa parte... Não, depende de mim, não ensina. Essa parte aqui tem que usar... Tem que... Tinha que usar a doze, velho. Eu tô com a doze. Então você mata geral, então. Ah, você vai querer matar o cara da serra também com a doze. Será que eu consigo congelar o cara da serra? Não sei, mano. A gente só vai saber quando você tentar. Se não der, a única coisa que vai acontecer, você vai morrer. Ah, tem um cara atrás de mim, Chiron. Não, então eu já vou evitar. Ajuda aí, Chiron. Tava rodando o Bagretz aqui. Oxi, tô meio africiado aqui. Poxa, Chiron. Ah, o outro atrás de mim. Vem, Deus Pai. Nossa Senhora. Você não atirou no cara da flecha antes do tempo? Ai, caramba. Ah, não tem o cara da flecha. Roda aí antes que o apelão venha, mano. Roda antes que o apelão venha. Ah, até ali que eu tô rodando alguém pula ali por trás de mim. Me bate? Ah, ele não congela não, hein? Ah, Zia jogou nele, hein? Ele não congela não, hein? Morto, meio agora. Ah, ele não congela, velho. Ele tá subindo? Tá, pô. Eu tô tomando flechado, nem sei de onde. Ah, tô meio com uma porrada mesmo. Tô recapitulando que a gente tá jogando no veterano, né? Mesmo que é um ato noob, mas tá no veterano. Nossa, subiu, cara. Eu sou foda. Sou demais, cara. Opa aí, ó. Ninja Gaiden. Peraí, deixa eu colocar a arma do bem aqui. Nossa, eu tô aguentando muito. Nossa, o bagulho deu mó foco em você agora. O bagulho. Você vai lá do outro lado e fica aqui pra te proteger? Por que você vai ficar pra me proteger? Você vai adicionar o bagulho e vai vir junto. Não, eu vou matar o cara da sniper. Pós-sniper. Me proteger. Quer até o bagulho voltar? É um fanfarrão mesmo. Ah, miserável. Ele tá indo aí já, xa. Não sei, pô. Ele já chegou aqui. Ah, ele pulou aí, ele pulou aí, ó. Ah, moleque. Ele vai levantar, você tá ligado, né? Moleque. Então já vem rápido. Tô indo aí, espera aí. Deixa eu chegar perto, mano. Ah, ele vai levantar quando a gente chegar lá no outro. Então vamos lá no outro. Ele é malandro, mano. Você não é malandro? É, eu vim aqui porque você veio junto. Você ia abrir o bagulho e pronto. Ah, agora você tá indo lá abrir. Ele levantou, hein? Levantou, levantou. Ah, errei, errei. Nossa, quase, velho. Checkpoint. Nossa, mas foi por pouco mesmo. Na minha câmera você deu até transporte. Você vai abrir aqui já? Como assim? Como assim dentro do transporte? Você voou pro lado do nada. O cara do... O cara da serra, ele vai cair na sua frente aí. Cuidado, viu? Fica aí já. Fica aí já. Ele vai cair do lado de fora. Então, tô aqui. Pode ficar apontando aí. Ele vai aparecer aí e vai cair. Calma aí, né? Deixou... Estou preparado aqui. Vai lhe pular, ó. Acredito em você. Vai pular tomando chumbo já. Terminou? Aí, terminei. Agora ferro. Eu tenho que abrir a porta aqui pra ele descer. Nossa, ele teletransportou. Boa. Pega o tesouro dele. Pega o tesouro dele. Eu vou ficar com a mira nele já. Ah, vambora. Vambora, que não levantou. Corre. Chinela. É, tem que dar uma olhadinha nele lá, velho. Não levantou. Não levantou, corre. Caramba, só pensa em você. Só na sua cabeça. Como? Você congela e eu mato. Vamos lá. Não, não é assim. Eu congelo e eu mato? Não, aí você só pensa em você, cara. Não tem parceria, não existe parceria, cara. Não existe parceria aqui. É Sheva Lomar, não é de Valentine. Tem nada a ver daí. Vai, vamos proteger o cara. Não, aí, ó. Tá ferrando comigo também. Você quer parceria? Vai atrás, mete o horror. Nossa, deu um rolé no cara ali. Ah, ia finalizar, peguei a granada. Ih, olha o cara aqui, olha o cara ali. Nem pra acertar esse parasita sério. É uma hemorróida mesmo, né? Já? Acabou? É, né? Isso é foda, né? Espero os... Os gutão? Os cordijambo entrar. Pra poder pegar eles... Pegar tesouros. Puxa, eu enri o cara. O cara do seu lado, velho. Não, eu dou um tiro, atravessou. Do seu lado, Amador. Do seu lado, Amador. Eu quase morri, mano. Nas costas, Amador. Nas costas, Amador. Coloca, deixa o sangue aí, Amador. Nossa, nossa. Opa. O cara, ajuda. Aí sim. Olha os gordões ali, ó. Pra eles tem um presentinho. Olha lá a bolsa. Opa. 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 Tem que ficar agitando você, pô. Eu acho que não. Eu já tava indo. Tava terminando só o gordão lá. Não pode ser a res. Ó, tem um cara de flash aqui, pô. Nossa. Boa, chorão. Não foi eu que dei aquele tiro que o cara propensou, não. Olha, mano. Opa. 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 Eu acertei três tiros na cabeça. Não acertei um. Tô vendo a hora que o cara da serra elétrica. Nossa, o cara quase me deu um olé aqui, monstruoso, velho. Você veio no zigue-zague, tá ligado? Parece a gente jogando baliço. Ah, peraí. Baliço que você vai atirar, você tem que ficar pulando, rodando. Sorte que não tá pra deitar, né? Não. Não. Não, não. O cara subiu ali, ó. Nossa. Está aqui no canto que está me protegendo a sua festa. É, é. É, é ótimo. É, é. É, é, é. É, é, é. É, é, é. É, 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 é. É. É, 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 é. É, 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 é. Pulei, pulei. Só abrir aqui agora. Amor amigo. Ih, levantou. Nossa, agora ele vai vir ferrado. Cadê ele? Levantou? Levantou, levantou. Vambora, vambora, vambora. Ah, você não vai matar ele não? Não, vambora, vambora. Peraí, tio, pulei. Fugindo do cara da serra. Né? Correr é como se não houvesse amanhã, fi. É igual dando fuga de zumbi no Infestation, maluco. Tava no lugar muito de Sniper, não. Precisa correr muito, né? É estilo kamikaze? Ah, não. Precisa de Sniper sim. Precisa de Sniper sim. Na hora que ele tá rolando tempinho. Na hora que tiver rolando tempinho, você tem que atirar naqueles caras que ficam em cima dos galões. Até que não é tão burro, cara. Burro é só a cara e o jeitinho de andar, velho. Vai dar bunda. Tem um BSE aqui que tem que pegar na correria, você tá ligado, né? Não. Qual? Tá onde? Tem um BSE aqui que tem que pegar na correria. Cheva, você me lê? Eu seguro... Por que eles só chamam a Cheva? E eu, cara? Pega aí, eu mato os caras aqui. Espera aqui, é aqui mesmo. Vamos só correr agora. Já. Só correr como se não houvesse amanhã. Deixa que tá... Ah, é. Deixa que tacar o bago em mim, não, velho. Você é ninja, você tá aí na frente. Menos dois. Pulou um cara aqui do meu lado, eu acho. Ah, esses caras não estão fazendo isso fácil. Na porta. Certo, vocês dois. Estamos prontos para o planejamento. Dá um tiro só, um tiro só. Cuidado com o bago explosivo. Tem outro, tem outro. A impressão minha é que você tava tentando mirar. Aqui é só correr, velho. Vamos lá! Como se não houvesse amanhã. Sou um tal cara. Vai abandonar? Lógico. Ah, tá. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, Rank S. Caramba. Não graças a você. Eu vou matar mais cara que eu, velho. Beleza. Se gostou do vídeo, não esqueça de avaliar naquele joinha. Se gostou mais ainda, adicione seus favoritos, compartilhe nas redes sociais. É só ajudar na divulgação do vídeo. Fico muito feliz e agradecido com isso. Você que está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no meu canal e nem no canal do Devani, inscreva-se para acompanhar mais vídeos de Resident Evil 5. Tchau. Falou, galerinha do mal. Espere a galera aí, Devani. Falou, galera. E até a próxima. O vídeo de hoje não é sobre dicas em lugar nenhum, não é sobre lutes em lugar nenhum. É apenas um vídeo de sorteio que será realizado aí no meu canal.